Na trajetória da vida, encontramos encruzilhadas que moldam nosso destino. Em meio aos desafios e incertezas, a luz da fé nos guia, oferecendo esperança e renovação. A Bíblia, como uma bússola divina, nos aponta para um caminho de aceitação, redenção e amor incondicional. No livro de João 14,6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação não é apenas uma direção, mas um convite para uma jornada transformadora. Aceitar Jesus em nossos corações não apenas abre portas para a eternidade, mas também ilumina os dias terrenos com propósito e significado. Em Romanos 10,9, encontramos a promessa de salvação. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa confissão não é apenas uma fórmula, mas um compromisso de transformação interior. Acheitar Jesus é permitir que a graça divina repouse sobre nós, lavando-nos de nossas falhas e nos renovando com sua misericórdia. No Salmo 3,4 e 8, somos convidados a experimentar e ver que o Senhor é bom. Acheitar Jesus é abrir os olhos da fé para testemunhar sua bondade incessante, em meio às adversidades. É encontrar conforto nos braços divinos nos momentos de angústia e descansar na certeza de que somos amados incondicionalmente. A aceitação de Jesus não é apenas uma transição, mas uma revolução espiritual que transcende as limitações humanas. Em 2 Coríntios 5,17, somos lembrados, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Acheitar Jesus é permitir que a velha natureza seja transformada, dando lugar a uma vida renovada em seu amor. Ao embarcar nessa jornada de fé, encontramos em Mateus 11,28 o convite amoroso de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Acheitar Jesus é liberar o fardo das preocupações, confiando na promessa de descanso em seus braços acolhedores. Que a decisão de acheitar Jesus em sua vida seja uma fonte de força, coragem e inspiração. Que sua presença guie seus passos, ilumine seu caminho e encha seu coração de paz. Em cada desafio, lembre-se das palavras de Filipenses 4 e 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Acheitar Jesus é mais do que uma escolha, é uma dádiva divina que transforma a jornada da vida em uma eternidade de amor, graça e esperança. Que essa decisão seja o aricerce sólido em que construímos nossas vidas, guiados pela luz da palavra e pela promessa da redenção interna. Ao acheitar Jesus como guia e salvador, abrimos nossos corações para uma comunhão profunda com o divino. A Bíblia nos lembra em João 15 e 5 que somos como ramos ligados à videira verdadeira, e que é nessa conexão que encontramos força para prosperar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu neles, frutificarão muito, apartados de mim, nada podem fazer. Essa união não apenas nos fortalece individualmente, mas também nos conecta a uma comunidade de fé. Em Hebreus 10 e 24 a 25, somos encorajados a estimular uns aos outros no amor e nas boas obras, e a não abandonar a nossa congregação. A aceitação de Jesus nos une como irmãos e irmãs em Cristo, formando uma família espiritual que compartilha a alegria da salvação e o apoio nos momentos desafiadores. Acheitar Jesus é também acheitar o desafio de viver uma vida centrada no amor. Mateus 22, 37 a 39, Jesus responde a pergunta sobre qual é o maior mandamento, dizendo, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo, semelhante a este, é ele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa aceitação transcende as fronteiras do próprio ou, chamando-nos para um amor que se estende aos outros, independente de diferenças ou desafios. Ao aceitar Jesus, não estamos exentos de desafios, mas somos equipados com uma fonte inesgotável de graça e sabedoria. Em Provérbios 3, 5 a 6, somos orientados a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. Essa confiança nos momentos de incerteza é o alicerce da nossa fé, sustentando-nos, em meio às tempestades da vida. Em Romanos 8, 38, encontramos um consolo poderoso. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acheitar Jesus é abraçar a certeza de que nada pode nos separar do amor divino, oferecendo-nos segurança e esperança em todos os momentos. Que a decisão de aceitar Jesus seja a bússola que orienta sua jornada, a luz que ilumina seus dias e a força que impulsiona sua transformação. Que cada passo seja guiado pelo amor, cada escolha seja moldada pela fé e cada desafio seja enfrentado com a certeza da presença constante do Salvador. Que a aceitação de Jesus não seja apenas um capítulo, mas a narrativa central da sua vida, colorindo cada página com a beleza da graça divina. Que a paz que excede todo entendimento, conforme mencionada em Filipenses 4 e 7, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Nesta jornada de fé, que a aceitação de Jesus seja a âncora da sua alma, ancorando-a nas promessas divinas e conduzindo-a a uma vida plena, abundante e eterna.